Eu acho que as pessoas não veem, a liberdade de expressão não é só a liberdade de falar sobre o tema. Você precisa do acesso à informação para que a liberdade de expressão possa se consolidar de forma efetiva. As pessoas não visualizam a recomendação de conteúdo como um problema de acesso à informação. Você deixa de poder consultar fontes diversas por causa da polarização afetiva, que é esse movimento da plataforma ir jogando você cada vez mais para um grupo. Ela vai entender que você tem mais afinidade porque você interage mais com aquele tipo de conteúdo. E vai fazendo isso, vai criando essas bolinhas de pessoas dentro de um clubinho. Porque as pessoas, de fato, vão interagindo mais com aquele conteúdo, vão consumindo mais aquele tipo de conteúdo. Vão sendo levadas para radicalização, muitas vezes, porque não tem contato com outras ideias e fatos. Então, por isso, também, a gente tem ali esses micro perfis, que as pessoas não têm possibilidade sequer de acessar ou de saber que determinado tema está sendo relevante para o debate público ou para outros debates. Então, a gente tem essa informação sendo minada. Mas as pessoas, de fato, não veem isso como um problema. Elas veem... Inclusive, eu estava conversando com um motorista de Uber aqui nos Estados Unidos, né? Falando sobre essa questão e ele virou para mim e disse Ah, mas eu prefiro que... Eu prefiro que o... No caso do TikTok, que ele tem que ser banido porque a China está olhando todos os meus dados e eu não quero. Eu prefiro que o Elon Musk administre os meus dados do que a China. Eu fiquei pensando muito sobre essa construção desse senhor. E é isso, assim, eles não entendem que o Elon Musk não é só ele que está olhando para esses dados. Quais são os terceiros que estão tendo acesso a esses dados, né? O governo dos Estados Unidos, durante o governo do Donald Trump, tinha acesso... Tem... Vai ter, inclusive, né? Se o Trump ganhar as eleições, acesso a dados diretos dos usuários, inclusive, né? No X, principalmente, Pode ter acesso a conversas privadas. Quem diz a analítica, né? Foi um exemplo disso também, como que as pessoas são levadas, né? A determinados tipos de conteúdos que podem favorecer determinadas candidaturas. Então, a sua opinião está sendo manipulada diretamente por esses atores, sem que você perceba. Então, acho que as pessoas não conseguem entender as plataformas como esses estados digitais que elas têm se tornado. Então, o Elon Musk, agora, né? Como você falou, ele se prioriza no perfil dele. Ele fica dando curtida e interagindo com conteúdos de teoria racial, né? Neonazistas. Para fazer com que esse conteúdo apareça mais nos vídeos das pessoas. Tudo isso manipulando a opinião pública. Está manipulando a opinião pública. Está manipulando a opinião das pessoas que seguem ele. Obviamente, tem muita gente que segue ele, que já pensa dessa forma. Mas, consegue chegar a mais atores. Consegue influenciar as pessoas. Sem que as pessoas sequer percebam. Não conseguem vislumbrar isso como manipulação. como cerceamento do acesso à informação. E aqui, voltando para o início da minha fala. O acesso à informação, ele é fundamental para a liberdade de expressão. Se você não consegue consumir fontes diversas para formular a sua própria opinião, o seu desenvolvimento pessoal está sendo constrangido. O mesmo debate que a gente faz com o chat-EPT, com incorporação do Gemini pela Google, quando você tem a sistematização de informações de uma forma que você não sabe de onde veio aquilo, a sua opinião não está sendo formulada de uma forma que te dê autonomia, independência intelectual. Você está consumindo coisas que foram mastigadas por terceiros. É o que estão sendo empurradas por terceiros para você. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam começar a entender também. As plataformas estão direcionando o conteúdo que elas acham que você vai gostar, porque isso vai te gerar mais indignação, porque isso vai gerar para elas mais engajamento, porque você vai interagir mais com aquele conteúdo. Então, em troca de lucro, as pessoas estão ficando adoecidas, estão ficando viciadas nas redes sociais, não saem por causa dos gatilhos dopaminérgicos das redes sociais, estão ficando adoecidas e sem aprimorar o seu intelecto. Eu acho que é um pouco isso, né? Entender que o acesso à informação é constrangido e que não há como se falar de liberdade de expressão sem garantir essa primeira fase da moeda, que é o acesso à informação.